Quanto tempo de sonho perdido Quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar Eu pensei, que entendia de tudo Que sabia de tudo, mas vivia no ar Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Os conselhos que às vezes ouvia Eu sempre fugia, não queria entender E no mundo de sonho andava E só acreditava em mim, em você Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Eu sei o que aconteceu E hoje Meu caminho é incerto O meu mundo é deserto Eu não vivo porquê Eu pensei Entendia de tudo Que sabia de tudo Mas não sei de você Mas agora eu sei o que aconteceu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Eu sei o que aconteceu Eu sei o que aconteceu Mas agora eu sei o que aconteceu 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 Eu sei o que aconteceu